É muito comum nós encontrarmos na internet histórias acerca dos Exus e demais entidades. Histórias que contam sua vida pregressa, muitas vezes de forma épica, e o que fizeram eles a se tornarem guias espirituais ou guias ancestrais. Mas o propósito desse vídeo vai totalmente na contramão do que se encontra muito na internet, que são histórias e mais histórias que geram até mesmo dúvidas, se determinada falange todos são daquela mesma história, daquela mesma vida, antes de se tornarem guardiões. Não, o propósito desse vídeo é falar quando as falanges começaram a atuar nos terreiros de Umbanda. E para um primeiro vídeo experimental, nós iremos falar sobre a falange de guardiões, que talvez seja a falange mais popular no meio dos terreiros. Hoje nós vamos tratar da historicidade de Exu Tranca Rua. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP, e caso você tenha chegado ao canal através desse vídeo, peço que possa nos apoiar deixando o like, caso aprecie o nosso conteúdo e esse formato. Inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que seja postado no canal. Para podermos entender quando o seu Tranca Rua começou a atuar nos terreiros, nós temos que entender como ele, não somente Exu Tranca Rua, mas diversos Exus com outras nomenclaturas, foram surgindo com a progressão da religião de Umbanda. E para isso nós temos que voltar em religiões que vieram anteriormente. Portanto, nós teremos que falar um pouco do Candomblé, nós teremos que falar um pouco da Macumba Carioca e teremos que falar um pouco da Umbanda. Não, Exu Tranca Rua não advém do Candomblé e não advém da Umbanda. Mas também Exu Tranca Rua não é um Exu Umbandista. Para podermos entender, nós temos que voltar em meados do século XIX, nas extintas Macumbas Cariocas, onde ele começou a dar traços de sua manifestação. A Macumba Carioca é a forma que estudiosos, acadêmicos das religiões afro-brasileiras encontraram para identificar as mesmas naquela época, ou seja, no século XIX. O nome da religiosidade não é Macumba Carioca, nós devemos entender isso. É uma forma até racista de se poder definir essas religiões afro-brasileiras. A Macumba Carioca seria algo como a extinta cabula, o calundu, a Umbanda, como nós conhecemos hoje, e ainda tendo outros traços de religiões afro-brasileiras. Na Macumba Carioca, os sacerdotes eram chamados de Imbanda, Umbanda, ou então até mesmo Quimbanda. Se tinha o culto aos orixás, aos inquices e também aos santos católicos. Portanto, a Macumba Carioca era uma religião sincrética. E cada um desses orixás, inquices e santos católicos seriam chefes das mais diversas linhas daquela religiosidade. Portanto, nós veremos nomes aqui que destoam em absoluto do que nós entendemos por sete linhas de Umbanda. Mas não é porque destoam que são contraditórias. É para aquela religiosidade tinham os seus fundamentos. Então, nesse caso, tinha-se a linha da costa, a linha da Umbanda, a linha da Quimbanda, a linha cruzada, a linha cambinda e muitas outras definições. É importante destacarmos que a Macumba Carioca ainda carece de muita compreensão, devido à escassez de documentos históricos que possam ajudar na compreensão da religiosidade praticada no século XIX. A Macumba Carioca, sendo um culto sincrético e dialético entre os povos Bantu, os povos Iorubá, iriam abraçar um conceito muito importante para nós entendermos não somente Exu Tranca Rua, suas variações, mas também os demais guardiões. No Candomblé, como religião afro-brasileira e também em Portugal, os orixás são tratados por terem qualidades. Mas aquela palavra que vem após o nome do orixá seria algo mais relacionado à localidade, ou seja, à cidade onde ele era cultuado, à localização. Daí nós temos Ogumeje, Ogumejeje, nós temos também Xangô Akanju, nós temos Oxumkare e muitos outros. Todos os orixás vão ter o que se chama aqui de qualidades, mas seria também algo relacionado à localidade onde os cultos eram prestados. Com Exu não é diferente. Exu também vai ter essas variações de localidade, que são tratadas como qualidade em alguns Candomblés, e ainda terão aqueles sobrenomes de companhia dos orixás. É uma lista vasta, por isso mesmo nós iremos agora à nossa lousa, para que você possa melhor entender. Conforme falamos, então, Exu, assim como os demais orixás, terão variações na sua nomenclatura, e essas podem ser variações que lhe darão características adicionais, ou então vai remeter à cidade barra localidade, aonde ele é cultuado, onde ele é prestado culto, e também teremos o que nós chamaremos de nome companhia. Ou seja, Exu acompanhado de tal orixá, sendo que esse nome companhia é o que mais nos interessa para entendermos, posteriormente, o tal do Exu Trancarroa das Almas, o Exu Trancarroa do Embaré, o Exu Trancarroa das Matas, e assim por diante. Vamos lá, então. Assim como nós temos Ogum Meji, Ogum Choroque, Ogum Rompimato, Ogum Sete Estrelas, Ogum Yara, assim como nós temos Oxum Kare também, as variações, as qualidades que são chamadas de Xangô, Exu também vai ter as suas. Vamos lá, então. Nós temos 16 variações. Existem mais, só que foram as que melhor deu para listar para esse vídeo. Nós temos, por exemplo, Exu Yangui, por exemplo. Ó, pessoal, só lembrando, eu não sou versado em língua Yorubá, Bantu e por aí vai, tá? É apenas para podermos ter uma noção da expansão também dessa associação de qualidades de orixá, para melhor entendermos posteriormente Exu Trancarroa, ok? Então vamos lá, ó. Exu Yangui, ó, Imolê, divindade dos ritos de criação. Imolê, ok? Exu Agibá seria o ancestral. Exu Igbá Terá, que é Exu da terceira cabeça, ou Exu de terceira cabeça. Exu Okotô, que seria o Exu do caracol, o Exu do infinito. Exu Obá Babá Exu, rei, pai dos Exus, ok? Exu Odara, vejam bem, nós temos pontos que falam de Exu Odara, colocam até mesmo como falangeiro desse Exu Odara, que significa Senhor da felicidade, que está ligado a Orinxalá, ok? Nós temos Exu Ocigê, que é mensageiro divino. Exu Eleru, Senhor do carrego ritual. Exu Enugbarígio, que seria a boca coletiva dos orixás. Exu Elegbara, que nós associamos às pombas giras de forma equivocada. Exu Elegbara, que a gente chama às vezes de Elegbara ou Lebara, que significa Senhor do poder mágico. Exu Bara, que nós também já vimos, Senhor do corpo. Exu Lonã, muitos guardiões fazem suas saudações. Claro, Exu, Exu Atá, Exu Anã, Exu Emojubá. Exu Lonã, que seria Senhor dos caminhos. Por isso que muitas vezes os Exus falam, Exu Lonã, que é o Senhor dos caminhos. Então seria Exu Atá, Exu Lonã e Mojubá Exu, na verdade. Eu acabei falando errado. Exu Olobê, que seria o Senhor da faca. Exu Elebó, Senhor das oferendas. Exu Alafiá, Senhor da satisfação pessoal. Exu Oduso, que seria Senhor que vigia os Odus. Essas aqui são variações de nomes que dão qualidades, mas também podem ser associados a localidades. Assim como nós temos os nomes que acompanham Exu. Ou seja, que são orixás, na grande maioria aqui, são orixás que Exu acompanha. Portanto, é desse nome do Exu que acompanha que vem a regência que nós estudamos amplamente nos nossos vídeos de estudos de entidades. Vejam bem, vamos lá. Exu Akissã, que seria o Exu que está ligado, acompanhando a Oxumaré. Exu Gelu, que já seria Oxalufã, que é uma qualidade, vibração, variação de Oxalá. Exu Iná, aqui ó, cerimônia do Ipadê, já arremetendo a uma ritualística, ok? Exu Onã, que seria o Exu que acompanha Oxum, Oyá e Ogum. Exu Ajonã, da região de Ijexá, certo? Região, localidade. Achamos um aqui de localidade. Vamos lá. Exu Lalu, que já me perguntaram, pai, faça um estudo sobre Exu Lalu. Já podem entender que Exu Lalu está ligado a Odé, Ogum e Oxalá. Exu Igbarabô, também chamado de Exu Marabô. Vejam bem. Também aqui pode ser Barabô. Barabô, certo? Que acompanha Iemanjá e Xangô. Exu Tiriri, olha só, mais um nome que nós conhecemos bem nos terreiros. Exu Tiriri, ligado a Ogum. Depois nós temos Exu Foque, que acompanha Oyá e vários outros orixás. Exu Lajique, que seria Ogum, Oyá e também guarda as porteiras. Vejam bem. Exu Sigidi, que vai acompanhar Omulu e Nanã. Exu Lanjiri, que seria Oxaguiã, mais uma qualidade barra variação de Oxalá. Exu Ale, Omulu. Exu Alaketo, veja bem, ó, Keto, ou seja, acompanha Oxóssi. Exu Oro, que vai ser Odé e Logum. Exu Topá, o Sain. Exu Arijidi, Oxum. Exu Assânia, que eu escrevi errado aqui, desculpem. Oxum, Exu Loque, Obá. Exu Igedê, Logum. Exu Giná, Oxumaré, também aqui. Exu Geressu, Obaluáê. Exu Iroco, próprio Iroco. E Exu Odara, mais um, ó. Exu Odara, que vai acompanhar Oxalá e Odé. Pra que toda essa, todo esse envolvimento dos cultos de nação, dos nossos irmãos do Candomblé e assim por diante? Porque foram dessas variações que os Exus espíritos que usam a nomenclatura de Exu, não esse Exu, porque esse é o Exu Orixá, tá? Temos em consenso para melhor desagregarmos a visão dos falangeiros de Exu com o Orixá. Que é diferente desse Exu, que são os falangeiros, que são os espíritos que trabalham sob a égide desse nome. Contudo, esse bebe das fontes desse. E quais são as fontes? Aqui, ó. Todas essas variações que remetem à regência. E também aqui, nas qualidades de Exu, na totalidade. Então nós podemos entender que Exu, independente se é trancarrua, se é marabou, se é caveira, se é pinga-fogo e por aí vai, Ele é uma divindade dos idos da criação, uma divindade ancestral, uma entidade, desculpe, entidade da terceira cabeça, da percepção espiritual, do infinito, movimento cósmico. Nós sempre falamos que os espíritos que usam a alcunha de Exu são movimentadores por excelência. Pai dos Exus, ou seja, sempre tem aquele que remete ao seu filho barra cavalo, enfim, que seja como um filho, tá? É o senhor da felicidade que é ligado ao movimento, certo? Mensageiro divino, que nós sempre falamos que Exu é mensageiro. Senhor do carrego ritual, aquele que porta magia. E todas essas variações podem remeter a qualidades do Exu Espírito, tá? Exu Espírito, que é o caso de Exu Trancarruas. E também daqui vai ter os orixás que acompanham. E daí vem a regência, ou seja, Exu Trancarrua das Almas. Exu Trancarrua, que é regida em Ogum, conforme nós veremos no prosseguimento do nosso estudo. E depois, Trancarrua das Almas poderá ser ligado a Omulu, certo? E isso, lógico, vai depender também dos complementos doutrinários que cada segmento de Umbanda vai estar dando para dar mais robustez à compreensão desses guardiões. Notem que temos nomes conhecidos nessa lista vasta. Nós temos Exu Igbarabô, que seria Exu Marabô. Nós temos ainda Exu Tiriri. Nós temos Exu Odara, Exubara, Elegbara. Então vejam que são coisas que acabam se comunicando com o conhecimento que nós temos hoje. Mas por que o nome de Exu Trancarrua não está nessa lista? Muito bem, vamos entender. A macumba carioca, enquanto uma religiosidade que conversa ecumenicamente entre o Yorubá, entre o Bantu, entre os europeus, ou seja, a religião católica, teria que se manifestar Exus. Claro, afinal, foi de onde Exu Trancarrua apareceu. Mas como que isso se dava? Um Exu apareceu não sendo nem africano, mas também não sendo ameríndio. Haja vista que a cultura ameríndia está presente também, não somente na macumba carioca, mas nas diversas religiões afro-brasileiras e também não era de descendência europeia. Portanto, vejam bem, Exu, aparece um Exu, que não se dava como africano, não se dava como ameríndio e também não se dava como europeu, em três caminhos. Seria um Exu de meio termo, talvez, porque ele se dava na rua. O que significa essa rua? O acesso a esses três caminhos em que a macumba carioca conversava de forma ecumênica. E daí veio a surgir quem? Exu Trancarrua. Ou seja, não indo para um lado, não indo para o outro e muito menos para o outro dos europeus. Ou seja, estabelecendo um ponto de sinergia, um ponto de comunicação entre essas três influências. Ou seja, era um Exu sem nacionalidade, divisão política, social, imparcial, estando sempre ao ponto de retidão. Um Exu que não pendia para o sacerdócio africano, mas também não pendia para o racismo europeu. Um Exu que misturava as crenças que se tem do culto do inquice, do culto do orixá, mas também o culto a São Jorge, no sincretismo a Ogum. Esse era Exu Trancarrua, que viria a começar a se manifestar nos terreiros. Contudo, estamos falando do século XIX, época em que o Código Penal, em seus artigos 157 e 158, proibiam categoricamente a prática do espiritismo, do curanderismo, da magia, associando a magia negra, é claro, colocando esses artigos como crimes contra a saúde pública. E eram categóricos, as punições poderiam variar de multa à prisão por mais de 24 anos. E claro, com isso, as macumbas cariocas eram perseguidas, eram tendas que eram derrubadas. Ou seja, se tinha o fechamento e tinha-se ainda a punição daqueles imbandas, daqueles kimbandas, daqueles sacerdotes que promoviam esse culto que era um culto holístico. Ou seja, um culto que promovia cura às pessoas. Somente posteriormente, mesmo assim com sinais muito sucintos, que a religião afro-brasileira, e nem era considerada uma religião afro-brasileira, passou a ter suas atenuantes. E claro, isso viria com quem? Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, em que teria fundado o espiritismo de Umbanda e Demanda. E claro, não obstante, teria já em meados, meados não, precisamente em 1941, com o ponto mais vergonhoso da história da Umbanda, que foi o primeiro congresso de espiritismo de Umbanda, que começou-se a ter uma visão de que a religião de Umbanda não era uma religião associada à magia negra, fazer o mal para as pessoas. Contudo, as macumbas cariocas, que foram derrubadas por atos de intolerância religiosa, passaram a migrar para a Umbanda, haja vista que a Umbanda já começava a se ver um pouco mais apartada do radicalismo, da intolerância religiosa e sociopolítica da época. E para melhor entendermos, nós já falamos aqui no canal, em vídeos ou em lives, se minha memória não falha, Zélio sofria de uma condição de epilepsia. Ele sofria de uma condição que se chamava epilepsia, a piridoxina reversa, a tradicional epilepsia que nós conhecemos hoje. Algo que era incurável para a medicina da época. A epilepsia começou a ter sinais de tratamento a partir da década de 40, da década de 50. E claro, Zélio vivenciou muitas experiências nas casas de fortuna, onde ele pagava, ele não, né, os pais pagavam por seu tratamento, já que a medicina da época não compreendia a epilepsia. Zélio frequentou também terreiros de Macumba Carioca e experimentou esse contato com a espiritualidade. Contudo, foi um contato muito raso. Afinal, a Macumba Carioca, ela tinha seus iniciados, ou seja, tinham os filhos de santo, aqueles que iriam se iniciar e toda essa fundamentação. Zélio de Moraes com o Caboclo, Sete Incruzilhadas, trouxe esse espiritismo de Umbanda para melhor separarmos e trouxe mais fundamentos espíritas kardecistas do que da própria Macumba Carioca. Um exemplo disso é que Zélio, no seu espiritismo de Umbanda, com um conhecimento extremamente limitado, associava os espíritos obsessores que hoje são chamados, em algumas casas, como Eguns, ele mesmo chamava por Exus. E a prova está nas publicações de Leal de Souza. Leal de Souza era jornalista do Diário de Notícias, um jornal conhecido do Rio de Janeiro, e ele retratou nos seus artigos o que ele observava na tenda Nossa Senhora da Piedade. E em um desses artigos, em meados de 30 de dezembro de 1932, se minha memória não falha, tem um artigo que vai associar o Egun ao Exu. Com a percepção progressiva, conforme foram se... tirando os véus da ignorância, tirando as vendas que impediam-se de ver, hoje nós temos o Exu como o guardião, como aquele que conduz os nossos caminhos, o nosso protetor, e os Eguns acabaram levando essa nomenclatura de espírito obsessor, o espírito errante, aquele que atormenta os encarnados. Fator curioso é que, na definição das sete linhas de Umbanda, de Zério de Moraes, ele já contava com um espírito que trabalhava na linha de Ogum, e não era chamado de Exu à época. Vão amarrando todas as informações que estão sendo passadas. Nós tínhamos as linhas de trabalho, que eram a linha de Oxalá, a linha de Euxóssi, que também era chamada de Euxóssi, Amanjar, Ogum, e Xangô, se minha memória não falha, e também a linha das almas. E na linha de Ogum, quem que era o espírito intermediário? Claro, era Tranca Rua. Daí que veio a associação de que Tranca Rua é um Exu de Ogum. Vejam que com o andar da história da religião de Umbanda, ela tendo as influências da Macumba Carioca, que era um misto, da Cabula, do Calundu, do Candomblé de Caboclo, e ainda com esse viés espírita que foi trazido por Zério Fernandino de Moraes, a falange de Exu Tranca Rua foi ganhando cada vez mais robustez. E claro, outros Tranca Rua começaram a surgir. Começaram a surgir com variações, ou seja, nomenclaturas simbólicas mais extensas, e passaram a ter mais atribuições. O que nós acabamos de ver aqui na nossa lousa? Vejam o porquê das variações de Exu, o nome que acompanha, principalmente o nome que acompanha, o Exu que acompanha, determinado orixá, tudo acabou se ligando. Da mesma forma que nós temos hoje o Exu Odara, por exemplo, hoje nós temos o quê? Nós temos Exu Tranca Rua, Tranca Rua das Almas, Tranca Rua das Encruzilhadas, Tranca Rua do Cruzeiro, Tranca Rua das Matas, Tranca Rua das Estradas, e uma infinidade. Com a compreensão desses Tranca Ruas que foram surgindo, nós percebemos que a extensão da sua nomenclatura simbólica é a especificação da atuação dos seus trabalhos. Daí a compreensão da nomenclatura simbólica nos estudos das entidades para entender o seu campo de atuação. E foi assim que Exu Tranca Rua surgiu nos terreiros, através da macumba carioca, e foi dando compreensão cada vez mais progressiva no caminhar da Umbanda, que acabou bebendo muito das influências das demais religiosidades afro-brasileiras. E, claro, Exu Tranca Rua também foi tendo uma compreensão mais ampla através dos seus trabalhos, de como surgiram. Aí vieram os diversos com suas histórias encarnatórias, vieram com as formas que eles passaram a ser identificados como guardiões, e, claro, se tornando, por óbvio, um dos Exus mais populares dos terreiros de Umbanda. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de relevância e que possa chegar a mais irmãos e irmãs, sobretudo, médiuns e simpatizantes de Exu Tranca Rua. Você ficou com alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Quer deixar a sua opinião sobre e dentro do respeito? Fique à vontade nos comentários. Sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo bons conteúdos para o nosso canal. Aproveito para convidar a você, meu irmão e minha irmã, a participar da área exclusiva de membros do nosso canal, aonde nós vamos começar um estudo acerca de Exu Tranca Rua. Não um estudo conforme foi esse, falando da historicidade, mas das atribuições de Exu Tranca Rua nos terreiros. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.